2022 tá sendo um ano bem agitado pra Kika Dasha Eu juro que eu tentei fazer uma live sobre as fofocas dela Mas uma live não caberia, porque é fofoca por demais Então aqui está, em formato de vídeo, o que seria a live De um compilado das fofocas de Kika Dasha do Oeste Assim como as Kardashian, eu não dou ponto sem nó não, viu? Porque isso também é o meu aquecimento Meu e o da Fia Ei Fia Para a estreia da segunda temporada de The Kardashians Muito prazer Eu sou Breno Moreiro, junto com a Lilo Moreiro E você pode seguir a gente no arroba Breno Moreiro No Instagram, no TikTok e no Twitter Porque eu sou o seu sommelier de tretas gringas de Toto Tau E vocês seguindo todas essas redes sociais Você vai sentir um brilho diferente Tomar conta do seu corpo É porque você está se tornando um cristal Para habitar o ecossistema, Moreiro Vamos viajar no tempo e voltar em março desse ano Em que Kika Dasha do Oeste deu uma entrevista para a revista Variety Junto com suas irmãs e sua mãe Zoca E assim, a Kika, ela tenta manter uma imagem mais limpa Ela nas entrevistas é sempre Um, 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 yeah, um, yeah Mas por trás desses um, yeah Na verdade a mulher está maquinando para não falar asneira Mas a gente sabe que uma vez ou outra Escapa ali uma bobagem E dessa vez não foi diferente Porque nessa entrevista Ela falou do namoro com o Pete Davidson Graças a Deus acabou O divórcio com o Kanye Skims Keeping up with the Kardashians The Kardashians E claro, ela também falou sobre ser uma advogata Tudo bem que ela não formou Mas enfim O negócio é que no meio desses assuntos Uma resposta que ela deu Ganhou muito destaque Repercussão E a Kika ficou mal falada na boca miúda Vou falar em boquinha, miudinha Pois bem, gente Eu queria apresentar para você Caso você não conheça A pobre Felina Rica Cristal Peludo Malu Moreno Essa casa está virando um zoológico Não entra mais bicho aqui Eu te juro Não aguento mais A Lilo come Os meus móveis A Malu Deita no meu computador Derruba ele Não está dando Vamos começar falando do ex-namoro Com o Pete Davidson Graças a Deus que acabou Ô Deus Ô Deus Você é bom demais, Deus E aí na entrevista A Kika começa falando assim Ai, vamos falar do Pete Mas na verdade Eu quero falar mais sobre ele Depois Depois quando gata Vocês terminaram Vai saber o que vai ter Nessa segunda temporada Estou atento Tão atento Que vou fazer Análise de episódio Por episódio Sim E você pode acompanhar aí Se inscreva Para não perder E aí a Kika falou Que não é só O público E os repórteres Que estão querendo saber De tudo Sobre o relacionamento Dela com o Pete Davidson Na época, né Março E aí a família Também pergunta Aí ela fala assim You guys Everyone just leave me The fuck alone And let me Live my life Assim Não é de hoje Que a Kika Já está numa vibe De querer viver a vida Mais como a Kourtney De não dar Muita trela Porque o povo pensa Aí lá na época Ela falou que Sobre filmar com o Pete Davidson As coisas acontecem naturalmente Se ele estiver lá bem Se não tiver a May Ela não vai chamar não Ele que vai se sentir livre A mesma coisa Que ela estava fazendo Com o Kanye, né Do nada o Kanye aparecia Graças a Deus Eu espero que Por esse casal Ter terminado Na segunda temporada Não apareça o Pete Davidson Aqui Ó Vamos fazer uma corrente De oração Pete Davidson Em The Kardashians Não E aí ela falou Sobre o Kanye Também Porque a gente sabe Que Estava acontecendo Um divórcio ali No meio das gravações No término De Keeping up With The Kardashians E início de The Kardashians O divórcio complicado Né Kanye do Oeste Não teria como ser fácil E aí Nessa entrevista Ela foi perguntada Se o Kanye ia ser mais explorado Em The Kardashians A gente sabe Que ele apareceu O motivo principal Da Kika Não querer expor As coisas que acontecem Com o Kanye Muito a fundo É porque Ela quer preservar A imagem do pai Perante as crianças deles Que a gente sabe Que são quatro filhos Norte Salmo Chicago Tiago e Santo Mesmo que ela não mostre tudo Ela quer fazer a gente acreditar Que existem momentos Extremamente positivos Entre Kanye A convivência deles Né Juntos Coparentalidade Agora Por incrível que pareça A mulher Ela é marqueteira Né Eu não sei se foi De caso pensado ou não Mas o que chamou mais atenção Nessa entrevista Foi quando ela falou Da Skims A Demilos Que ela vende Por revista Não pelo Instagram Eu falo Demilos Porque a Skims É a marca da Kika De shapewear Roupa íntima Já virou marca de roupa Né Amanhã faz tudo Já Hoje em dia A Skims Está avaliada Em 3 bilhões E 200 milhões No mercado Gente Isso é muito dinheiro E aí perguntaram assim Kika A que você atribui Tanto sucesso Da sua Demilos Mulher Que escalcias São essas Que dá tanto dinheiro Aí ela fala assim Eu definitivamente Nunca imaginei Que seria tão bem sucedida Faço de tudo Desde escolher O tecido O design do produto Até as campanhas Estou nas campanhas também E sou modelo de teste É um trabalho em tempo integral Dar esse duro A gente sabe que esse duro Já vem amaciado de privilégio Já vem de dinheiro velho A família dela Diferente da gente Eu espero assim Eu Pelo menos vou falar por mim Não vou falar pra você Vai que você é rica E parabéns Por isso Quiser Contribuir aqui com o canal Pode deixar um valeu demais Também Tudo bom Só que esse Foi só um dos comentários Porque tem outro E assim Foi um comentário bobo Foi Mas acabou tendo Uma péssima repercussão Porque se você falar De Kardashians e trabalho Sempre vai ter Uma péssima repercussão Só que não foi Uma entrevista Apenas redigida Não tá Teve vídeo E no vídeo Aqui cablou Hablou até demais Ela resolveu Com a cara mais limpa Do mundo Falar assim Tem o melhor conselho Para as mulheres Nos negócios Levante sua porra De sua bonda E trabalhe Parece que ninguém Quer trabalhar Hoje em dia Kika Ô Kika E assim gente Tem críticas pesadíssimas Do povo falando Que as gargachas Não trabalham Que elas não fazem nada As direcionadas A Kourtney Eu concordo Ah sem sal Eu concordo E aí ela continuou Tá Não acabou não Ela falou assim Focamos no positivo Nós trabalhamos duro Se é isso que você pensa Que a gente não trabalha Então desculpe Simplesmente não temos energia Para isso Não precisamos cantar Dançar Ou atuar Podemos ganhar dinheiro Vivendo nossas vidas E ei Nós conseguimos fazer isso Muito bem Eu não sei mais O que te dizer Eu fiquei me perguntando assim A Kika estava estressada Com quem Ela queria mandar essa mensagem Com quem Porque assim Falar com pessoas Que não são tão ricas Quanto elas Que dependem de um salário mínimo Ou um salário assim Não muito generoso Pra quê? Por que a gente quer ouvir isso Kika? Sem se contar que Além de falar Que todo mundo Tem que dar duro Tá? Que trabalho Muito trabalho É igual a riqueza E a gente sabe Que não é bem assim Não é uma conta simples A Mama Cris Também romantizou A exaustão Ai que gostoso Ficar sempre cansado Mas Kardashian Vocês nunca ficam Completamente cansadas Mentalmente ok Mas assim Você não fica Acaba o trabalho E pensa Nó E eu ainda tenho que Lavar a louça Nó Tem que trocar Fralda de menino Não Se tem um monte de gente Pra fazer isso Tudo pra vocês Só fica com a parte boa E vem falar assim Ai dói Gente Cansa tanto E ai a Mama Cris Foi perguntado assim Ai nossa O que vocês estão fazendo Outro reality E ai a Mama Cris Respondeu assim Bem O dinheiro sempre importa Acho que qualquer um Seria tolo Em dizer que o dinheiro Não importa mais Ou seja As bichas São uma máquina De dinheiro Faz dinheiro Que a gente nem vê como Kika postou uma selfie 300 milhões Só que todas essas declarações Na época Lá em março Fizeram com que O Twitter Pegasse fogo Entrasse em chamas Porque Não só criticaram As Kardashians Mas também Condenaram O jeito Com que elas Tocam seus trabalhos No quesito Tratamento aos funcionários E teve expose De gente que trabalhou Com elas Tudo bom Vou ler aqui Por exemplo Ah é muita falta De senso Da realidade A maioria das mulheres Que trabalha duro Por aí Ralando seus preciosos Tobas Não nasceram De pais ricos E muito menos Em acesso A privilégios Como o seu Ai o outro falou assim Kika pode até realmente Ralar muito toba Mas isso não é garantia De sucesso Para cada história De sucesso Tem outras 100 pessoas Trabalhando em dois empregos Vivendo Com salário Mínimo Ai a outra Foi mais fundo Eu era editora Nos aplicativos Das Kardashians Em 2015 Em Los Angeles Eu só conseguia Comprar coisas Nas lojas De 99 centavos Tive que ligar Dizendo que estava doente Para trabalhar De casa Várias vezes Porque eu não tinha dinheiro Para abastecer Meu carro Para chegar Até o escritório E fui repreendida Por conciliar Esse trabalho Cascardacha Com outros trabalhos Freelance E a Kika Mandando o povo Trabalhar duro Quando trabalha demais Não, não tá bom Kika Sim, Kim Pessoas estão cansadas De trabalhar 30 horas Ou mais Por semanas E ganhar Um milésimo Do que você ganha Por fazer Absolutamente Nada Apenas Assinar O seu nome Em um produto Que outra pessoa Desenvolveu E a outra Foi mais pesada ainda Ai, por favor Kika A única vez Que você levanta A bunda É Para ficar de quatro Mãe solo Com dois trabalhos Escutando a Kika Darcher Falando que Elas tem que Trabalhar mais duro E o cachorro Assim E a outra Foi mais profunda Ainda Kim There's people That are dying Uma quote Uma frase Da própria Courtney Tem também Uma parte Na entrevista Da Kika Que ela fala Sobre evitar Ambiente de trabalho Tóxico Porque é isso Assim Não faz um trabalho Render E isso Trouxe a tona Uma vaga Na Dinner Communications Que é uma empresa Das Kardashian Mais especificamente Eu acho que é Ou da Mama Cris Ou Da Kylie Esse trabalho É de meio período Um estágio Sem pagamento Não Olha o que você tem que fazer Fazer um serviço Para ela Ai, tem que ir no correio Ai, tem que não sei o que Tem que fazer Organizar a casa Embrulhar presente Ajudar Com os brinquedos Das crianças Carrinho motorizado Etc Não se candidate Para essa vaga Se você não estiver Na escola Como estudante Esse é um estágio E você vai receber Créditos Na sua universidade Apenas Tem que ter carro Tem que ser alguém Que mora em Los Angeles E não pode ser Só trabalho De verão Tem que trabalhar Segunda e quarta De nove e meia da manhã À seis da tarde E a Kika falando Que não pode ter Ambiente de trabalho Tóxico, né As moedas não querem pagar Tem que ter carro Tem que engrandar presente E o que você vai ganhar É crédito na escola Vai contar no seu currículo Que você trabalhou Com as Kardashian E está em um ambiente Profissional Inserido ali Gente, eu iria, tá O trabalho que eu tenho hoje Principal sendo o YouTube Eu ia conciliar, né Para ganhar experiência ali, ó Em louco Imagina eu trabalhar com a Kylie Claro que o povo Respondeu embaixo Desse negócio Falando assim Nojento Como assim bilionários Não podem pagar Seus próprios empregados E aí o outro comentou assim Essa é a razão Pela qual essas pessoas Se mantêm bilionários A outra pessoa aqui, ó Falou que Não só espera-se Que esses estagiários Tenham seus próprios carros Para andar ali Em volta de LA Meu palpite É que Eles não têm Reembolso de gasolina, não Mas você ganha crédito Na universidade É isso que importa, né Eu acho que a Kika foi Extremamente infeliz Esse povo na internet Gosta muito de falar assim Trabalhe Trabalhe, trabalhe, trabalhe Que você vai colher Essa recompensa Gente, nem sempre é assim, não Às vezes Compensa mais você ter contato Do que de fato Entregar muito trabalho É uma realidade muito grande Na internet A gente sabe disso No mundo corporativo, então Nem se fala Outro assunto que eu queria Trazer aqui É a Kika Nessa nova era Assim, mais Explícita sobre as coisas Não guardando tanto segredo Ela resolveu falar Sobre Photoshop Aí ela falou assim Ok, e o gás? Eu tenho sim Uma confissão Sobre Photoshop E já que a gente Tá aqui num espaço seguro Eu queria falar Sobre isso E aí Ela postou uma manchete Assim Kim Kardashian Parece ter Photoshopado O nariz E a mandíbula Do Pete Davidson E ela tá assim Eu acho que A mandíbula Do Pete Davidson É na navalha Navalha ao ponto De todo mundo Achar que Eu photoshopei Olha aí uma foto Que ele tá sorrindo No meio de uma conversa Mas O que eu fiz Foi Deixar Um pouquinho De ruído Na foto E salvei ela E aí ela foi E postou Um vídeo Disso Tá Que é esse vídeo aqui Ela ensinando Como faz Pra Photoshopar Uma foto Na live Que é um recurso Lá no iPhone Que tem uma foto E aí ele cria Um vídeo Da foto Pra você capturar Ali o melhor momento E aí aqui Cadê o tutorial Disso Né Blogueira Muito bem Só que na verdade Isso foi só Uma entradinha Porque ela depois Continua assim Nossa Eu não me dei conta Que vocês Vocês que me acompanham Pessoal Ei vocês aí de casa Vocês iam gostar Tanto da minha fala Sobre Photoshop E se você achou Que isso já era Bom o suficiente Eu tenho muito mais Isso vai ser bom Ok ok Então Você sabe que Eu amo deixar O meu feed Bem estéril Né Aí eu tenho assim Muito azul Rosa Ultimamente Ah vocês não acham Isso fofo E eu também Planejo muito E aí ela postou Outra manchete Falando assim Um tiktok Viraliza Falando que A Kika Dasha Photoshopou As crianças dela E aí ela falou assim Eita Que essa aqui Precisa de uma Explicação séria Aí ela foi E falou assim Que as fotos Originais Eram com a Stormi E não com a True Mas eu perguntei A minha irmã Nossa pobre menina Henrique Cristal Bem solto Kylie Jenner Se eu poderia postar E ela disse Não Respeitei o momento Que ela não estava Muito a fim De postar Né Foi na época Da tragédia Do Astro World Que o show Do Travis Teve vítimas Fatais E aí a Kika Falou assim Não vou respeitar Esse momento Então o que eu fiz Foi Não vou A Kika falando Não vou atrapalhar Com o meu feed Vou postar Essa foto sim Vou pegar A cara da True De outra foto E colocar Na cara da Stormi Tutupão A Kika achou Que ninguém ia perceber Gente Todo mundo percebe Tudo que as Kardashian Faz E aí a Kika Dasha Foi honesta Sobre isso Tempos depois Acho que uns Seis meses depois Outra fofoca Que eu gostaria De estar citando Aqui também Tutupão É uma fofoca Quente Véia Mas que voltou Vinte anos depois Kika Dasha E Ray J A fita Em que eles Fazem um Nheco Nheco Voltou A tona Essa fita Deles Foi Vazada Entre muitas aspas Lá atrás E aí vinte anos depois Como a gente viu Lá na temporada De Kipping Up With The Kardashians O filho da Kika O santo Viu que Estavam Com a foto Da Kika Ele não sabe ler Mas lá No jogo dele Falava que tinha Uma fita nova Da Kika Dasha Essa mulher Ficou desesperada E por ter falado Isso no reality O Ray J Que era o namorado Da Kika na época Ficou ofendido E aí ele falou assim Para de desenterrar Essa história Quer saber? Vou botar a minha boca No trombone Sim E aí ele disse Que Mama Cris Fez ele e a Kika Gravarem Não uma Não duas Três Vezes O conteúdo Explícito Que estava Nesta fita Tudo isso Para quê? Para que ficasse Bom o suficiente Para a Mama Cris Aprovar Mora Você é maluca Com todo respeito Não se você Vê o vídeo É com todo respeito Mesmo E o homem veio Com provas E ele abriu Uma live No Instagram E mostrou Uma foto Lá que era Fita 1 Fita 2 Fita 3 Com as especificações Dos takes E aí ele falou Que a Mama Cris Assistiu E disse o seguinte Nós vamos com o primeiro Porque é melhor Dá uma aparência Melhor Para minha filha E aí o Ray J Escreveu Um textão Para a Kika Lá na DM Do Instagram E a Kika falou assim Meu Deus Ray J Que textão é esse Agora que eu vi Desculpa pelo atraso Mas ele falou assim Kika da Archa Eu entendo Como é Para você promover O seu reality Fazer a propaganda E etc Mas por favor Isso saiu De controle Eu tenho que manter A integridade Da minha família Para de falar Que tem outra fita Essa história De eu estar enfiando Um Enzo No seu rabão Kika Enquanto você Dormia Você não acha Que essa história É muito doida Da Kika da Archa Eu acho que você Ia sentir Seu popozão Não poderia ser Tão aberto E relaxado O suficiente Para você não sentir Enquanto eu estava Colocando o negócio Lá Enquanto você dorme A gente sabe disso Kika Gente O Ray J Quer manter a integridade Da família E mandar isso Para uma mulher E aí a Kika Falou assim Ray J Meu Deus Assista o episódio Eu não falei mal De você Homem Pelo amor de Deus Me deixe em paz Só que o resumo É Mamacris Mercenária A fita que foi vazada A gente sabe Que ela foi Combinada Para vazar E foi essa fita Que catapultou Kika da Archa Para a fama E 20 anos depois Um império bilionário Faria? Tanta gente fazendo OnlyFins aí A Kika da Archa Foi quem começou Reflita Aqui a Kika da Archa Foi pioneira Anitta Por que choras? Vou deixar um vídeo aqui Falando sobre vezes Que a Anitta Não foi tão pioneira assim Outra polêmica De Kika da Archa Que passou despercebida Aqui no canal Na verdade Eu citei em algum vídeo Não sei qual Mas Vou estar falando aqui É porque Enquanto a Kika Só ficou com o Pete Davidson O Kanye Do Oeste Ficou com várias Mulheres E sempre na tentativa De resgatar A sensação De que estaria Com Kika da Archa Com mulheres Que se parecem Muito com Kika da Archa Uma delas Shanae Jones Que adora Gente Se coloca um Do lado da outra É a mesma coisa Só que a Shanae Que copia a Kika Porque a Kika veio antes E a polêmica Começou por quê? Uma postou uma foto E a outra foi lá E postou uma foto Bem parecida Na mesma estética Só que uma fez um ensaio Para a revista E a outra só quis Dar o close Assim de quequeia Aí a Kika Boba nem nada Falou assim Olha Eu fiz essa foto Lá em janeiro Para um ensaio Para a revista Sports Illustrated Assim Deixou registrado ali Que ela foi a original Analisando a foto Gente É bem parecida O óculos É do Kanye West Esse óculos horroroso E aí a Kika A foto é muito parecida Detalhe que a doida Da Shanae Tem um Yei Tatuado Não ficou nem duas semanas Direito com o Kanye West Ele já deu pé na bunda dela Depois de voltar Umas duas Três vezes A mulher continua Imitando a Kika Isso tudo Para ser objetificada Pelo Kanye West Quando ele viu Que o conteúdo Não é igual Da Kika Desistiu Outra coisa Gente Toda atualizada Aqui nas fofocas da Kika Que não saiu na grande mídia A Kika participou De um podcast Chamado Not Skinny But Not Fat E a Khloe Também foi nesse podcast Falou um monte de baboseira Lá Mas aí É importante Ressaltar Assim Umas revelações Que a Kika Fez nesse podcast Que Precisam ser Comentadas A Kika é tão marqueteira Que eu fico passado Ela falou que Antes da Skims Ademilos dela Ela nunca usou calcinha Antes na vida Gente Como que A cabeça da mulher Maquina Para soltar Umas baboseiras Descarada Dessa Como que uma mulher Não usa calcinha Tipo assim Tem umas que dá Mas eu fico pensando Eu Confissão aqui Tá gente Eu sempre uso cueca E aí fico pensando Assim No prequito Roçando em tudo Que você Veste Não deve ser confortável Não sei Tanto é que a Kika Fez isso Para lançar Uma tanga Bem fininha Ela falou assim Gente Parece que eu não estou usando nada Não é bom demais Comprem Agora eu uso calcinha Claro né Você que fez a calcinha É claro que você vai fazer O povo comprar E o mais importante Ela falou que assim Dá para o prequito respirar Enquanto está usando As calçolas dela Deixa de ser safada Marqueteira E aí a Kika Falou também Sobre como vazou O namoro dela Com o Pete Davidson Eu já expliquei aqui Que o Pete Davidson Foi o primeiro homem Que ela beijou Depois de anos De casamento Com o Kanye West Que ela ficou casada Sete anos Aí estava fazendo A sketch lá no SNL Era só para ser Um beijo técnico Mas quando ela Roçou As almofadas De ácido e alurônico Dela Os beijos Na boca fedida Do Pete Davidson Ela falou assim Meu Deus Eu estou beijando Outra boca E aí emocionou E aí ela falou Que as fotos Que vazaram Na época Que ele estava Na montanha russa Provavelmente foram vendidas Por alguém Que tinha acesso Às câmeras E o mais importante Eu acho que polêmico Desse vídeo É as transformações Que Kika tem feito Em seu próprio corpo A Kika Para o Met Gala Desse ano De 2022 Resolveu Que ia vestir O vestido Da Marilyn Monroe Um vestido Que a mulher usou Há mais de 60 anos Atrás Eu já falei Mais especificamente Desse vestido Aqui no vídeo Então eu vou resumir A Kika emagreceu Horrores Para entrar nesse vestido Emagreceu cerca De 7 quilos E aí o vestido Rasgou O vestido Que já era Velho Poído Que devia ficar Só parado No museu Nem no museu Estava Estava numa loja De bizarrices Que gosta de expor Coisas E cobre ingresso Para o povo ir lá Ver essas coisas raras Uma delas O vestido Da Marilyn Monroe Só que O que está preocupando As pessoas É que Kika D'Archa Foi responsável Uma das responsáveis Por criar essa nova estética Da gostosona Rabão Peitão Que não sei o que E aí resgataram Uma foto da Kika Lá de 2017 Que ela estava Numa praia do México E aí Elogiaram a Kika Por aparecer Numa foto Que é real É um corpo Com celulite Um biquíni Horroroso A rabona Delas Gigantesca E assim Não tem aquela Barriga chapada Aquele corpo Perfeito Que a gente Está acostumado A ver Só que Recentemente A Kika Mudou bastante Lá em junho O The Sun Publicou uma matéria Falando que a Kika Era skinny Kimmy Porque a bicha Está seca No total Fizeram a conta Que a Kika Perdeu Na verdade Em torno De um mês e meio Nove quilos e meio Sete quilos Só pra entrar Em um vestido Gente Isso é muito tóxico O tanto que A ditadura Da beleza Joga um peso Sobre Não só mulheres Mas assim Principalmente Sobre as mulheres Ai que você tem Que emagrecer Ai que você tem Que tomar remédio Fazer exercício Não sei o que A mulher banaliza E perde sete quilos Pra entrar em um vestido E depois rasga Não A Kika Não só emagreceu E acabou Não Ela está ficando Cada vez mais Seca A bunda Diminuiu O silicone Ela tirou Os braços Isso aqui A mulher está ossuda O osso da saboneteira Dela está pulando Essa foto aqui Que ela está em 2017 Num programa de entrevista Acho que é o Jimmy Fallon E Ah não James Corden Um ela está no James Corden Em 2017 Ó com que ela está Ombruda Fortuna Peituda E agora A mulher está seca Esmirrada Meu Deus E aí nessa entrevista Também vou dar umas fofocas aqui Ela falou que A estreia de The Kardashians No Hulu Foi simplesmente A maior estreia Da plataforma E ela falou que O trailer Não fala muita coisa Que o primeiro episódio Vai chocar todo mundo A gente vai reagir Isso aqui junto Tá Você vem aqui Assistir comigo Só que Sobre essa magreza Assustadora Da Kika Eu vou puxar aqui O gancho Do vídeo Que eu já estou preparando Um vídeo denso Que é pra você assistir Assim Apertando os cintos Porque vai ser Uma viagem louca Sobre os perigos Da magreza E todo esse retorno Que está tendo Dos anos 2000 E como influencia A toxicidade Que a gente Uma hora apagou E agora ela veio Ainda mais forte É gata Se prepara Por enquanto Eu agradeço A sua companhia Quero te perguntar Assim Te alimentei Com esse pratão De fofoca Da Kika Porque se a Kika Não come Eu tenho que servir A comida Aqui pra você Meu cristal Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau Tchau Tchau, tchau.